Defumação. O trabalho de defumação é o poder evangélico. É realizado na mesa evangélica nos tempos que não possuem corrente mestra. A mesa deverá estar com os três faróis ocupados por doutrinadores. Não será facultada a ninfaçar ou sentar em nenhum dos faróis. Para sua realização é necessário um mestre de juração para o comando, uma ninfa loa centuriã e uma janã para a defumação. Os mestres deverão estar com uniformes iguais, todos de branco ou de jaguar ou de indumentário. Prisioneiros poderão participar deste trabalho, que é realizado com no máximo sete pacientes que deverão ser encaminhados pelos mentores. O comandante se posiciona atrás do faró mestre e a ninfa loa à sua esquerda. O coordenador consulta se os pacientes foram recomendados pelas entidades a passarem neste trabalho e os acomoda na base da mesa. O comandante pede ao aljanã para defumar o ambiente. O aljanã deverá defumar ao redor da mesa sempre no sentido horário, procurando atingir mais a base da mesa. Esta defumação será contínua no decorrer do trabalho. O comandante pausadamente pede aos pacientes para colocarem as mãos sob a mesa, com as palmas voltadas para cima. Solicita que no decorrer deste trabalho mentalizem seus lares, suas oficinas de trabalho, seus amores e principalmente aqueles que se dizem seus inimigos. O comandante abre os braços em forma de antena e girando lentamente de um lado para o outro faz a sua emissão. Seguindo a ninfa loa, faz a sua emissão mantendo-se na mesma posição do comandante, braço aberto e girando lentamente o corpo de um lado para o outro. Após o termo da emissão da ninfa loa, o comandante dá início às invocações. Ao emitir a invocação, o comandante eleva a voz gradativamente, provocando um ênfase da missa. Terminada a invocação, faz três elevações. Em seguida, libera os pacientes, desejando boa saúde aos mesmos. Legenda por Sônia Ruberti